Então, muito boa tarde. Bem-vindos ao jogo do advento entre o meu display de MassMutation e o display de A-Way do Manel. Hoje o Sérgio volta-se a juntar e também vai jogar o deck. Já ouvi aqui no TrashTalk que houve antes que o deck era melhor. Apesar de eles não terem visto o meu ainda, mas estou na expectativa. Não sei se querem dizer alguma coisa, tipo, vou cumprimentar as pessoas. Sejam bem educados. Estamos com esperança que este deck vai ajudar-nos a minimizar aqui o estrago, porque agora o display de MassMutation já vai com vantagem. Como é que vai o resultado? Pois isto está... eu acho que a A-Way ganhou dois jogos, certo? Três, três, três. Eu acho que tem sete três. Três? Seis, sete três. Sete três. Por isso, ao menos, ainda dá para equilibrar aqui um bocadinho mais. Ok, então vamos lá. Vamos lá. E começam à frente e tudo. Ui, diz Shadows e Mars? Sim. Eu vou dar-me um ligan, eu não sei se consigo dar a volta a isto. Queres a isto? Não, eu preferiria mais alguma coisa. Isto não é mal, mas eu preferiria mais qualquer coisinha. Sim. Ok, mais ou menos. É assim, vocês já tiveram o Marching Generosity desse display. Portanto, não sei se... E os Routine Jaws também, portanto, não vai estar aí. Bem, vamos começar com isto. Ok, isso é um bom counter para o que aí vem. Vou jogar um VT Cutepers e um Sicker Needle. Ok. E passar. Eu vou a Diss. Faço um Cold Week. Da Stimp. Faço o Rip Cotentacus. Ui, ui. Ui, ui. Pois, agora o que é que eu quero fazer? Acho que eu quero fazer isto. Outed in Forge. E dar cabo desse Tentacus. Ok. Não há problema. Não. A gente vai fazer... A gente vai fazer... Keep the Action. Ok. 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 Eu vou jogar... Sanktum. Vou jogar Command here. Ok. Bird of Godota e capturar. I'm reading the truth. Para... Dar stun no Mind Warper. Estava com a esperança de usar isto no... No Diss. Tipo, mas vai ter que ser... No... Stormcrawler. Ok. Fangs e faço. Ok. Eu vou... Shadows. Shadows? Sim. Shadows. É melhor. Custom Office. Lights Out. Free TV Investors. Whistling Dart. Está-se bem. Está-se bem. Eu vou a Sanktum. Olha lá. Esse turno foi... De zero para... Ah, mas eu tinha capturado. Tinha este. Tinha capturado. Agora, eu espero que não tenha mais artefatos. Então, eu vou jogar Purify. Jogar um Burning Glare. Para stun an enemy creature. E eu vou lançar aqui a minha armada. Sanktum. Ok. Vou fojar. E... Vou a Dis. Tirar o stun. Da Stimp. Strike. E... Colocar um Anglish. Não tenho maneira de lhe fazer dano. Ok. Eu não me preocupes que eu já faço. Então, eu vou forjar. Vou jogar Shadows. Primeiro que tudo, vou jogar um Vandalize. Medo. Medo. É lá. Não, não apunhei Marching Generals. Lá lá. Agora. Eu acho que... Não. Estou aqui na dúvida. Porque há aqui uma carta que era bom descartar. Mas vai este. Que é chato. E... Isto aqui. Então, agora vou fazer Seeker Needle. No Da Stimp. Vou jogar um Dark Wave. Ok. E agora vou jogar dois Francis. E... Vou jogar um Fidget com Betralhadora. É lá. Ah. E passo. Nós precisamos ir a buscar o nosso board de controle, entretanto. Isto tem aí uns gaitões. Eu não. Sei. Não faças spoiler. Não é isso. Não sei. Ah. Estava a pensar em outra coisa. Estava a pensar que falta até aí um... Eu não sei o... Parece como. Ah. Boa. Martin Zer Ember sem nada. É fixe. Então. Eu vou... É. Não está assim direito. Shadows. Isso está difícil. Que eu estou aqui. Fazer RIP. RIP. E agora. Martian Generosity. No topo do deck. Ah. Devia ter feito isto antes que fazia um Dunbar com o Cicano nível. E passo. Está tudo acelerado. Está fácil. Está tudo acelerado. Não está fácil. Está tudo acelerado. Porque isso vai... Vamos ganhar tempo. Ah. Boa. Então. Eu vou a Scentham. Oi. Afasta. Não. Não. Saiu tudo pela ordem errada. Eu acho que vai ter que ser isto. Pois eu não sei se faz sentido ir a Scentham para limpar aqueles. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas tem que ser porque eu quero fecrujar. Tu estás a ficar com o bordo para usar os ovos e vindo a seguir. Pois. Ainda por cima é isso. Pois é isso. É isso que eu estou a tentar fazer. Não é nada a pena. Agora. Isto. Descarto. Não vale a pena estar aqui. Ai que este baralho é fixe. Não sabia. Tenho das melhores que há. Eita. 5 ou 6 artefatos. 5 artefatos. Muito duro. O lugar muito que não interessa. Ok. Treasure map funcionou. Eu deixei tudo. Treasure map. Então agora. É. Ah. Deixa eu ver. Este aqui. Isto. Vou dar esta carta. Isto. Gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá. Não dá. Não dá. Falta-me um. Falta-me um âmbar. Ah não. O destrói do finto. Pois. Faço um still. Já. Tens razão. Atenção. Tu usaste o Shadow of this. Por isso. Esquece. Não. Mas o Shadow of this é só as tuas. É só animal. Então. Esquece lá isso. É. Eu até faço aqui isto. Mas é. Vais-me dar um âmbar. Tente um âmbar de prenda natado. Gigi. Gigi. Pá. Eu não estava à espera deste deck funcionasse assim tão bem. Ah. Sem board control. Do outro lado. Ou melhor. Até tiveste. Tivemos um lights out e um cold weak. Sim. E agora tinhas outro efeito na mão. Agora tinhas outro efeito na mão. Agora tu. Mas não tinhas gateway nem nada? Não. Não. Tinhas assim alguma cena mais? Não. Era isso que eu estava a dizer. Em dois Mars no Itamber. Porque este board. Isto tem. Não é incrível. Mas. Mas os sanctum são difíceis de tirar. São. Também são só três. Mais o Seeker of Truth. Não. Aqui é mais. Tipo. Rush. Adiante um bocadinho. Porque tem dois Whistling Darts. E dois Mars no Itamber. Se tiveres algum board mais. Mas não há muito. Tens o Extraminate. Depois dois das Timps. Mas só tens pequeninas? É. Dois das Timps. Mas tem o Bloodshard Imp. Para os matar mais rápido. Key Abduction. E tem o Total Recall. Se por acaso conseguir fazer o board de Disse. E tem o Gold King Imp. Que ficou no draw. Mas o Gold King Imp. Ah. Dá para ganhaste. Total Recall. Key Abduction. Key Abduction. É o terceiro. É. É que o Total Recall só vai buscar Mars. Mas tiveres. Agora. Isto não tem muitas coisas. Não. O Total Recall vai buscar todos. Pois. Exatamente. O Key Abduction só vai buscar Mars. O Total Recall vai buscar todos. Ainda está. Mas tens conseguido ter algum board. Sim. Mas eu pensava que o board de control deste deck. Que era o piorzito. Ah. Tem. Não é mau. Tem dois Implosions. Acho eu. São dois. E o Dark Wave. Trabalhou bem. E o Dark Wave. Tem o Radiant Truth. Depois tem sim algum Dante. Tem o Golgotha. E o Bulwark. Pois. Tem o Fidget como trilhadora. Diz? Tem. De Sanctum. Tem algum board clear. Tem dois Fanks. Ah. Dois Fanks. Pronto. Dois Fanks. Ah. E tem dois Lights Out. Ok. Não. Então isto tem bom board control. É só um. É só um. Desculpa. São dois Francis. Estava a confundir. É parecido. Lights Out Francis. Mas o Radiant 2. Burning Lair. Ganha tempo também. Como o Shadow disse. É. O Shadow Deez é brutal. Tirar Taunts. Tirar Illusives. Tirar Ronis. Shadow Deez é brutal. É. É uma carta da EOE. Por acaso. Ah. E depois. Se eu conseguir ter a board. Tem o. Cleansing Wave. Com o Dark Wave. É fixe. Pois. Muito bom. Até com os meus Whistling Darts. Eu não estava à espera que este deck fosse. Não estava à espera. Este do AOA tem. E agora tem 59. Pois. 59. Ok. Então vocês estavam mesmo aí a fazer. Não. Não. Eu estava a dizer que era o deck com. Com mais Amber Control que teria. Eu acho que é um display. Sim. Ok. Ou seja. No sentido de. De. Tinha umas cartas engraçadas de Amber Control. Não é? Mas. Precisas de ter. Ter aqui alguma dinâmica a acontecer. Porque. Mas saiu. Sim. Saí também um bocadinho errado. Saiu. Tipo. Custom Office depois dos teus dois primeiros artefactos. Sim. Eu tenho cinco artefactos. É o Mayfly. Deixa eu ver. Tem o nome fixe este deck. Qual é o size desse? Estou à procura. Desculpa. Está a aludar a página. 66. Ah. Mas isto tem 15 de Amber Control. Este deck é fixe. Isto tem 11. 11 de Amber Control. Desculpa. 15 de Creature Control. 15. E 23 de Expectas. 16 de Amber Pips. Este tem 13. É fixe. 13. Também não é mal. 13 de Amber. E há o A. Mas tem 21 de Amber Expected. 8.8 de Board Control. E 1 de Artefacto Control. Tem 8.8 de Board Control? Sim. As cartas que ele dá é o 3 Fates, Lights Out, Exterminate, Exterminate, Call of the Week, Whistling Darts, Stormcrawler, Mother Gun, Blood Sharding. Mas para lá no Stormcrawler tem mais alguém de Mars para o Exterminate, Exterminate? O Sky Booster que se rodar. O Sky Booster que se rodar. Tira 3. Só apanha 3. Não. É que se dominate um bocado. Isso é fixe é com Dominators. Pois, claro. Mas... Não, havia um time no que estava à espera. O 3 Fates tinha trabalhado bem. É verdade. E o Lights Out foi só para 1. Podia ter esperado até haver um Board um bocadinho maior. Mas cá está. Também não consigo o que é que vem desse lado. Mas Sanctum já se podia ir para ver. Muito bem. Isto podia ser, era um 65. Está o 8.3. 8.3, sim. Pronto. E amanhã é a sua primeira caixa, não é? Ya. Amanhã dia 12, 12. Então vá, malta. Ok, malta. Tchau. Adeus. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.